Todos nós já passamos por aflições, por algumas situações na vida, onde queremos abrir mão de tudo, na verdade, parar todas as coisas e desistir. Mas nessa noite, nessa canção, eu venho a dizer para vocês que não pare aquilo que Deus te entregou. Não pare seu ministério por quem ou pelo que aconteceu, porque Deus é maior a sua vida. Amém. Não é que Deus te exaltou o nome do Senhor, porque Ele é santo e Ele é saldado. Amém. Amém. Amanheceu, nada pensei. Parecia ser apenas, mas não tinha como qualquer outro, estava cansado. Sem forças desanimar do amor Descente e larga tudo e limpa Mas Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Cober todas as suas lágrimas E mandou eu te falar Pega o que ele te entregou E pode parar o mar E mandou a cara que ele te lindou E mandou você parar Pode parar o mar E no lugar da sua vergonha Que eu vou te tomar E mandou a cara que ele te lindou E não vou você parar E pode parar o mar E no lugar da sua vergonha Que eu vou te tomar E o meu cotinho de honrar Receba essa adoração Receba essa palavra Que ele profeta na sua vida Nessa noite Aleluia Glória a Deus Nós todos adoram ao Senhor Amanheceu 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 O que Jesus Só parecia Parecia ser Apenas Mas me tímida Como o lagro Estava acusado E o seu oR-se Estava Mas não, parte que a samba Que Deus sabe? Deus conhece que é a estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja indício Não pare em estar vendo Traia todas as suas tágrimas Que me mandou eu te desmarar Me confere em tudo que ele te entregou E mais de辦法 Que é o seu lugar Música 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 Música